Então parece que nessa carta ele nos dá três segredos para a gente conhecer as profundezas do mistério de Deus em Cristo nessa carta. Capítulo 1 do 15 em diante ele fala de espírito de sabedoria e revelação. Capítulo 3 do verso 2 em diante ele fala quando lermos poderemos compreender o discernimento que ele teve desse mistério. Quando ler, então você precisa do Espírito Santo iluminando a medida que você lê. E o 3.18 ele fala que por meio da comunhão com todos os santos ou contando com todos os santos. Porque embora muitos membros somos só um só corpo. E ele depositou parcelas dessa plenitude do mistério de Deus em Cristo. Dos dons e dos serviços. Então isso aqui que está acontecendo é um meio da gente conhecer. Comunhão por meio da palavra dependendo do Espírito Santo. É maravilhoso. Isso é muito glorioso. E que perda quando não temos comunhão. Meu verdade. E que perda quando nos debruçamos apenas em partes das escrituras, daquelas coisas que mais nos inclinamos. E perda maior ainda quando fazemos isso sem depender do Espírito Santo. Aí é uma perda total. Precisamos desse tripé. O Espírito Santo, a palavra de Deus e a comunhão sem acepção com todos que são do Senhor. Sim. O Espírito Santo, a palavra de Deus e o Senhor.